Olá amigos, bom dia. O Brasil trata bem as suas crianças e o Estado, a sociedade. No Cidade Entrevista de hoje, um craque no assunto. Nosso convidado é Luciano Betiati, consultor dos direitos da criança. Luciano, bom dia. Obrigado por ter vindo. É um prazer receber o Cidade Entrevista. É um prazer estar de novo na casa, a Rede Massa sempre abrindo espaço para discussões como essa. Luciano, o Brasil trata bem as suas crianças da perspectiva de direitos humanos? Não dá para negar que houve uma grande evolução nas últimas duas décadas e meia. Desde que o Estatuto da Criança e Adolescente entrou em vigor em 1990, há uma grande progressão. Mas é possível dizer que estamos ainda bem distantes daquilo que é de fato o ideal, aquilo que preconiza o Estatuto da Criança e Adolescente, que é respeitar com prioridade absoluta direitos humanos de crianças e adolescentes. Avançou muito, mas ainda há muito que se fazer. Ou seja, temos boas leis, mas não as colocamos em prática? Temos uma ótima lei. O Estatuto da Criança e Adolescente é modelo e foi copiado em muitos países da América Latina. Muito criticado o Estatuto, a comunidade, a sociedade não entendeu até hoje por que surgiu o Estatuto e, de fato, quais são os direitos que o Estatuto reserva, garante para crianças e adolescentes. A crítica, Gelson, é que o Estatuto deu direito demais, que está sobrando direito. Mas as pessoas não esclarecem quais são os direitos que esse Estatuto garante. Algumas pessoas imaginam, parece que nas páginas do Estatuto há um direito sobrenatural, quase que alienígena, que dá à criança ou adolescente um direito sob o direito do outro. A crítica é de que, a partir do momento que surgiu o Estatuto, os pais não têm mais autoridade sobre os filhos, os professores perderam a autoridade em sala de aula. Isso não é verdade. O Estatuto não tem esse poder mágico de transformar a infância assim. E por que que vende essa interpretação equivocada, Luciano, na sua opinião? O brasileiro vive muito de clichê, né? Ele vive muito dessa notícia que se espalha e ninguém sabe a origem e se consolidou, colou no Estatuto essa ideia de que ele superprotege crianças, superprotege adolescentes, inclusive aqueles que fazem mal à sociedade. Eu penso que esse imaginário popular, esse senso coletivo, que é difícil de desfazer, mas não é impossível, se consolidou. Isso não é verdade, Luciano? Não é verdade. Os direitos que o Estatuto prima, privilegia e garante, está lá no artigo 3º do Estatuto, bem no início, são os direitos humanos de crianças e adolescentes. Quer dizer, são os mesmos direitos que o adulto tem, porque é humano. São os direitos relacionados à vida, à saúde, à educação, à alimentação. Se você lê o artigo 4º do Estatuto completamente, você não encontra ali nenhum inciso, nenhuma característica que dê asas para crianças e adolescentes. Talvez um dos grandes empecilhos para que o Estatuto, de fato, se consolide é a rejeição da comunidade, da sociedade, para o que está impresso ali naquelas páginas. E o que é que nós temos que fazer para que ele seja interpretado na integralidade da sua essência, Luciano? Momentos como este ajudam bastante. A comunidade, a sociedade está em casa e ela recebe uma parcela da informação. E, através disso, ela cria uma imagem da legislação. Por exemplo, a lei da palmada. Ela nunca teve esse nome, Gelson. Mas hoje a sociedade entende que a lei Menino Bernardo, este é o nome da lei, as pessoas entendem que a pessoa que der uma palmada no filho vai preso. Puxa vida, isso foi uma notícia que se espalhou. A capa da revista Veja, na época, tem uma criança nua e a manchete. Nenhuma palmadinha a mais, reforçando essa ideia da palmada. Então, essa ideia se espalhou e agora o trabalho para recolher as penas desse travesseiro é difícil. A propósito, Luciano, perdoe minha interrupção, para não perder a conexão com o tema. Você tem mais de 20 anos de experiência nesse segmento. Qual que é a sua opinião sobre a palmada? O estatuto não vai ensinar pai a educar e nem vai proibir o pai de educar o seu filho no bom caminho, no melhor caminho. Porém, é preciso limites nessa punição física. E o estatuto da criança adolescente já falava como era ruim usar da violência física, até punia de alguma forma. Mas os exageros, né? Os exageros, pais que mutilam, escalpelam, queimam os filhos com fins de educar. E o povo brasileiro, o povo latino, mas o brasileiro em especial, é um dos que mais utilizam a violência física para fins de educação. Quando a Lei Menino Bernardo entrou em vigor, em 2012, 2014, ela veio coibir esse exagero e, na verdade, não criminalizou nenhuma prática. Só criou mecanismos para ajudar esse pai, essa mãe ou esse cuidador no entendimento de como se educa o filho. Então, tanto o estatuto quanto a Lei Menino Bernardo sofre com essa interpretação rasa, essa interpretação distorcida, que muitas vezes a própria mídia propaga, a conversa de cima do muro, o policial, as autoridades que não sabem muitas vezes lidar com a própria lei. Luciano, e quando uma autoridade do calibre de um papa vem a público e diz que uma palmada não faz mal, isso ajuda ou atrapalha? É, depende do enfoque que se dê a fala do papa. Da maneira como vamos interpretá-la, né? A gente é responsável pelo que a gente fala, né? Pelo que o povo entende, é um pouco difícil, mas a fala do papa estava dentro de um contexto exatamente de falar que a família é responsável pelaquele fruto. Sem dúvida. Os pais são responsáveis pelos filhos. O artigo 22 do estatuto diz que aos pais incumbe o dever de guarda, sustenta a educação. Dentro desse dever de guarda, está educar os filhos. Usar a palmada ou não, né, é uma opção. E o papa estava falando que a palmada, desde que ela não afete a dignidade e a integridade da criança, não há problema. Eu comungo dessa ideia, eu acho que é possível, pai, conter fisicamente o filho sem agredir a sua dignidade. A minha história pessoal é sem violência. Eu educo a minha filha hoje sem nenhuma forma de violência. Eu tenho certeza que eu vou ter sucesso nisso, mas dá mais trabalho. Então os pais não querem. É melhor usar da força, implantar o medo, do que você implantar o respeito. E isso gera distorções graves, não, Luciano? Como, por exemplo, família que transfere para o papel do professor a tarefa de educar os filhos. É um fenômeno antigo já, essa transferência de papéis e de deveres para as instituições todas, em especial a escola. E isso tem se tomado um vulto muito maior na última década, nas duas últimas décadas, quando, de fato, a mulher saiu para o mercado de trabalho. Acho que a grande consolidação foi nas últimas duas, três décadas. E aí as crianças ficaram aí sob responsabilidade de empregados, de funcionários e do professor. E aí essa forma de educação está bem difícil. Então essa transferência é muito ruim. Isso tem conexão com o aumento da criminalidade, da violência, em todas as instâncias, na sua opinião? Com certeza. Precisa esclarecer uma coisa. Quando a gente fala que a violência envolvendo menores, e o termo menor nós abandonamos já, é criança ou adolescente, né? Quando a violência, ela acontece e o autor é um adolescente, por exemplo, nós costumamos ouvir que é um problema social. Infelizmente as pessoas, mais uma vez, vão entender de forma rasa que esse problema social está ligado à pobreza. Não. Um problema social é uma coisa complexa, que diz respeito às relações. Relações pais e filhos, filhos e pais, pais e irmãos, irmãos e parentes. Quer dizer, qual é o modelo de família que está hoje em vigor e está nas últimas duas décadas? Que tipo de filhos estamos gerando? Que educação estamos proporcionando para a criança e para o adolescente? Então quando fala de problema social, não é só a questão do Bolsa Família, da miséria, da cesta básica. Não. O problema social está em todas as famílias, inclusive as mais abastadas. E essa distorção na transferência de responsabilidade, Luciano, gera um outro fenômeno também associado à violência. E chegamos a um debate que é cada vez mais acalorado em torno da maioridade penal. Reduz a maioridade penal. Vamos punir o adolescente, o jovem, como se ele fosse um adulto. Qual que é a sua opinião sobre redução da maioridade penal? Remando contra a maré, de noventa e tantos por cento de brasileiros que são favoráveis à redução da maioridade penal, eu sou tranquilamente, claramente, totalmente contra a redução da maioridade penal, porque de fato não vai solucionar o problema de violência no Brasil. Países que reduziram a maioridade penal não reduziram níveis de violência envolvendo jovens. E desde o início estamos falando desse imaginário popular, desse senso coletivo, que é construído em volta de algumas questões polêmicas, como a redução da maioridade penal. Vou fazer um comparativo. Por exemplo, a violência contra a mulher. As pessoas acabam condenando a vítima. Quando aquela mulher, por exemplo, ela não sai da casa violenta, ela perdoa, reiteradas vezes, o agressor, ela chama a polícia, mas quando a polícia chega não deixa levar embora, quando era possível retirava a queixa, a sociedade, a comunidade que envolve essa mulher, acaba culpando, até carimbando ela como ela gosta de apanhar. É mulher de bandido. Isso não é verdade. Não existe mulher que gosta de apanhar. O que existe é uma mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir, com medo demais para acusar, ou pobre demais para ir embora. Mas essa análise rasa leva as pessoas a imaginar, não, ela é mulher de bandido. Mesma forma a redução da maioridade penal. A busca de uma solução rápida, tipo, vamos encarcerar esses meninos e essas meninas sem entender o que existe hoje. Toda vez que eu participo de um debate sobre maioridade penal, eu fico indignado, porque, de fato, a imagem que tem se transmitido é um erro, é um engano. Existe uma diferença entre maioridade penal e idade de responsabilidade penal. No Brasil, a idade, Gelson, de responsabilidade penal é 12 anos. O que significa? Que a partir de 12 anos, o menino responde pelo ato que está cometendo. Mas eu falar isso aqui na Rede Massa pode ser novidade para muita gente. No Brasil, a idade de responsabilidade penal é 12 anos. E a maioridade penal é 18. O que significa? Que a partir de 18 anos, esse indivíduo responde através do código penal. E de 12 a 18 anos, ele responde através de uma lei especial que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, essa ideia, Gelson, de que não dá nada é uma grande mentira. Dá sim, mas a sensação da sociedade toda é que não dá nada. Por quê? Talvez a amorosidade do judiciário, também essa área da infância e juventude, é protegida com sigilo. Então, muitas vezes, você vê aqui no jornal a notícia da violência feita por um adolescente, mas nunca vai ficar sabendo... Não tem notícia do desdobramento. Então, o que pode dar, Gelson? Primeiro, uma advertência. Obrigação de reparar o dano. Olha que interessante, um adolescente que comete um ato infracional pode ser obrigado a reparar o dano. Isso pela autoridade judiciária. Ele pode ficar semiliberdade, por exemplo, igual um adulto. Mas, Luciano, aí tem também um outro problema recorrente, que é a falência do sistema que deveria recuperar essa criança? Que é a última medida que pode ser aplicada a um adolescente infrator, que é a privação de liberdade. Então, quando a pessoa falar, não dá nada para o adolescente. Dá, ele pode perder a liberdade por até três anos. Como que não dá nada? Por até três anos. Aí, o cidadão que está em casa faz a comparação. É um latrocínio, roubo-seguido de morte, a pena máxima no Brasil são 30 anos. E o adolescente que comete um latrocínio, roubo-seguido de morte, ele vai ficar só três. Mais uma vez, é uma análise rasa. Por quê? Com todos os mecanismos da nossa legislação, se ele for um réu primário, esse adulto, ele não vai pegar 30 anos. Essa pena vai ser regredida até chegar a oito anos de máxima. Então, um réu primário, com todos os mecanismos possíveis, pode pegar oito anos no latrocínio. O adolescente, três. Para que quem está em casa entenda, Gelso, vamos esclarecer outra coisa. Não existe um óculos cor-de-rosa nos olhos de quem milita nos direitos humanos de crianças e adolescentes como eu. E como os conselheiros tutelares do Brasil todo. Nós sabemos que uma criança ou um adolescente é capaz de cometer todos os ilícitos que um adulto comete. E nós sabemos também que uma criança ou um adolescente pode se tornar tão ou mais cruel que um adulto. Porém, nós acreditamos que o estatuto é eficiente para cuidar dessas crianças e desses adolescentes. Daí, o resultado que o sistema carcerário do Código Penal entrega e o estatuto entrega com suas medidas sócio-educativas. Mesmo os mais cruéis, Luciano? Mesmo os mais cruéis. É índice de reincidência, Gelso. O que é reincidência? É fazer de novo. Olha que interessante. Isso é comum, infelizmente. É. Só que olha o dado. O que o sistema carcerário entrega e o que o sócio-educativo entrega? Vamos comparar. São dados do Conselho Nacional de Justiça. Dados de 2013. Estima-se que um adulto, maior de 18 anos, que comete um crime, é condenado, quantos porcentos volta para o sistema carcerário? Estima-se que quase 80%. Estima-se porque nem essa competência o nosso sistema carcerário tem para dar. Qual que é o índice? No pior lugar do Brasil para se ter um índice, na Fundação Casa de São Paulo, por exemplo, antiga FEBEM, qual é o índice de reincidência de um adolescente que comete um ato infracional, é punido, recebe a sua pena e volta depois de ter cumprido? 12,8%. Então, à luz desses dados, eu fico, assim, um pouco desconcertado diante de alguns debates, inclusive, do nosso representante no Senado, o senador Álvaro Dias, que é favorável à redução do aumento penal, quando ele omite o fruto. O que me interessa é o fruto. Que fruto o sistema carcerário tem entregue com o Código Penal e qual é o fruto que o Estatuto tem entregue através das missões educativas? Quando a gente olha o fruto, eu sou totalmente favorável ao Estatuto. Esses brasileiros, eles não estão sendo influenciados pelo sentimento de impunidade? Há essa sensação muito forte. Até porque quem sente o corte na carne tem sede de justiça imediata. E alguém atropelou, matou, as pessoas vão para a rua, querem que a pessoa sofra uma pena perpétua de prisão. Quem dói, quem sente a dor, tem muito mais sede. E a sociedade sempre dói pelo crime, pela dor do outro. Isso está em nós, isso. Então, esse sentimento de que no Brasil as coisas demoram um pouco para acontecer, há um excesso de recurso, então, se você tem um bom advogado, você consegue protelar, protelar, até muitas vezes caducar aquela questão, né? E esse sentimento ajuda nesse mal entendido e nessa opção de mais de 90 e tantos por cento dos brasileiros serem favoráveis, sim. Não seria muito mais útil e produtivo para a sociedade ou para o entendimento da sociedade vir a público e dizer o que é que aconteceu com o menor infrator? É um questionamento bom. É que o estatuto protege-se a adolescente. As pessoas não entendem por que protege o adolescente, né? Até 18 anos. Não foi alguém que pensou, ah, vamos proteger até 18 anos? É que há um entendimento biológico de que até os 18 anos o indivíduo tem grande chance de mudança, de construção, de mudar de mentalidade, de postura. Isso pode se estender até mais, mas até 18 anos, a área do cérebro onde aquilo que limita os freios, os contrapesos está sendo formado, né? Até os 18 anos isso acontece. Então, protege-se até os 18 anos, inclusive de que isso fique gravado aí nas mídias, justamente porque esse adolescente pode, de fato, como temos inúmeras histórias, eu trabalhei com adolescentes em fratores aqui na cidade de Biporã, no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e eu vi adolescentes conseguirem se livrar do ciclo da violência, de fazer violência, para se tornar jovens comuns que prestaram vestibular, estão fazendo pedagogia, enfim. Então, para proteger a história, protege-se com esse silêncio. Vamos fazer um intervalo, Luciano? Ok. Daqui a pouco a gente vai aproveitar a experiência do Luciano com conselhos tutelares para falar sobre a estrutura no Brasil, se funciona adequadamente ou não. Não saia daí. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Cidade Entrevista, no programa de hoje, Luciano Betiati, consultor dos direitos da criança. Luciano, você militou como conselheiro tutelar durante um bom tempo. Qual é a sua opinião sobre essa ferramenta? As pessoas também não entenderam qual que é o papel do conselho tutelar desde a sua criação. É mesmo? É um grande mal-entendido. Eu estive conselheiro tutelar por dois mandatos, aqui na cidade de Biporã, aqui do ladinho, e militei na Associação de Conselhos Tutelares do Paraná por muito tempo, e sempre nesse intuito de esclarecer para que veio o conselho tutelar. Então, há 25 anos atrás, entrou em vigor o Estatuto da Grãs Adolescente e foi criado um organismo com uma característica muito especial, que é a sua formação popular. São cinco pessoas, o conselho tutelar é sempre composto por cinco pessoas, nem mais nem menos, que herdou cerca de 70% das atribuições do antigo juiz de menores. Então, a intenção do Estatuto é que essa parcela de um poder do Judiciário seja exercida por um grupo de pessoas. Para fazer o quê? Justiça administrativa, através de duas ferramentas, a requisição de serviços públicos e a representação daqueles que de alguma forma ferem o direito da criança e do adolescente. Porém, logo que o Estatuto criou e os municípios começaram, então, a instalar esse grupo de pessoas comuns, essa característica, isso é a minha opinião, tão bonita que é a sua formação comum, entrou em choque com uma autoridade já instituída, que é o Ministério Público, o Judiciário, o Delegado, que, infelizmente, numa corrente muito natural foi acontecendo, eles abarcaram, eles pegaram para si o órgão conselho tutelar e passaram a utilizar o órgão para aquilo que ele não foi desenhado para ser. Como extensão? Como extensão do Judiciário Público, do Judiciário, da Polícia. Então, hoje nós temos um cenário no Brasil todo, da grande metrópole à pequena cidade, onde os conselhos tutelares sofrem com ameaça, com a ação, porque quando o Estatuto entrou em vigor, supostamente ele cancelou, ele revogou o Código de Menores, e a figura do comissário da infância, muitos juízes julgaram que deixou de existir, e não. Então, alguns juízes passaram a entender que agora é o conselho tutelar. Mas não, o Estatuto, lá no artigo 194, mantém o agente de proteção, que é o comissário da infância. Mas tem conselheiro tutelar obrigado a fazer papel de polícia. Por exemplo, nessa época, nas grandes capitais, Salvador, Aracaju, onde tem os grandes carnavais, conselheiros tutelares são obrigados a fazer segurança pública, fazer parte da segurança pública. estar lá na muvuca para garantir isso. Isso é uma grave distorção. O conselho tutelar é quem requisita que a polícia vá. Então, ele não faz a segurança pública. É o contrário, né? É o contrário. Então, essa inversão, ela é muito danosa. E agora, semana passada, do dia 5 para 6, o resultado chegou. Nós tivemos aí uma chacina de três conselheiros tutelares na cidade de Poção, lá no Pernambuco, que, de fato, atingiu todos os conselhos tutelares do Brasil. Mas essa violência já era anunciada. Há mais de 20 anos, temos trabalhado essa questão da distorção da função do conselho tutelar, gerando violência contra os conselheiros e morte. Infelizmente, gerou a morte de três conselheiros, Daniel, Carmen e Lindenberg. Estavam cumprindo, isso é o que a mídia trouxe lá do Pernambuco para o Brasil, estavam cumprindo uma ordem judicial, que deveria ser cumprida por um oficial de justiça. Foram sem escolta, no meio de uma história extremamente violenta, aonde, supostamente, pelo jeito, é o que aconteceu, é o que a mídia diz, a avó paterna matou a mãe da criança envenenada. E aí, a justiça, por algum motivo, não sabemos ainda, isso não foi divulgado, deu a guarda para a avó materna. Então, coube aos conselheiros nessa ação. errada de várias formas, que foram a um município de 70 quilômetros do seu, o conselheiro Trai não pode agir fora da sua jurisdição, mas foram a 70 quilômetros buscar a criança para entregar para a avó. E aí, uma emboscada causou a morte desses três conselheiros. Em alguns rincões, em algumas regiões, que tem até um perfil de violência muito mais acentuado, é mais difícil ser conselheiro? Eu já estive em mais de 200 municípios, em 23 estados. E a gente conhece algumas realidades ainda da peixeira, da arma de fogo. Da intimidação. Da intimidação, que daí já não é só das autoridades, de algumas, tem que falar isso. E que, lamentavelmente, se você me permite, conclui, chega a esse extremo. Chega a esse extremo. Essa notícia da morte dos três conselheiros lá no Pernambuco deu start a essa discussão e muitas histórias de violência e ameaça contra conselheiros tutelares começaram a chegar. aqui em Londrina, no dia 12, nessa quinta-feira passada, houve uma movimentação muito grande dos conselheiros da região em protesto, em luto, pela morte dos três conselheiros. E nessa reunião, antes de que saíssemos de uma caminhada lá do Conselho Sul, passando pela Prefeitura, fora e chegando na Câmara de Vereadores, nós podemos ouvir entre esses conselheiros que estavam ali, inclusive os de Londrina, aqui de Londrina, histórias de ameaça, de pessoas que tiveram que andar com escolta por um tempo, porque no exercício da sua atribuição, algumas vezes distorcida, outras não, sofreram ameaça. Luciano, é comum, infelizmente, notícia de que o Conselho A não tem carro, o Conselho B não tem telefone, o Conselheiro C não tem um computador. Quem é que financia os conselhos tutelares? O estatuto foi muito econômico na hora de garantir algumas coisas, o estatuto da criança e adolescente. E ele colocou na esfera do município a obrigação de financiar a criação e a manutenção dos conselhos tutelares, porém, fez com que o conselho tutelar fosse autônomo em relação ao município. Eu costumo dizer que o conselho está para a Prefeitura como a Câmara de Vereadores está para a Prefeitura. Tem um vínculo financeiro, porque quem banca a Câmara é o orçamento do município, mas ela tem um orçamento e administra o orçamento. O conselho tutelar não. Ele está ligado geralmente a uma secretaria, geralmente é da assistência, e ele sofre com o pires na mão. Então, ele não tem autonomia para decidir. E como os prefeitos não entendem o papel, a importância do que... Se o prefeito entendesse a importância de um conselho inteligente, bem formado e capacitado, ele investia mais. Então, o prefeito, a prefeita, enfim, isso é um panorama nacional, vai abandonando o conselho e vai ficando sucateado, sem pessoal de apoio, sem equipamentos. Aqui em Londrina, nós estivemos no Conselho Sul, visitando, inclusive, na quinta-feira, e o Alisson, que é o presidente da Associação de Conselheiros aqui do Norte do Paraná, estava relatando que era a melhor sede. E você olhava a sede e tinha muitas carências, acessibilidade, mofo, equipamento... Imagina a situação dos outros. Enfim, imagina... Temos dois conselhos na mesma sede aqui em Londrina. Isso, infelizmente, é muito comum. Ao mesmo tempo, eu conheço, não é uma dúzia ou duas dúzia, um pouco mais, talvez, de municípios que viram, prefeitos que viram no Conselho Tutelar um órgão importante, investiram, e tem um processo de eleição bacana. O Conselho tem salário, Luciano? Sim. Nós temos dois conselhos criados pelo Estatuto. O Conselho Municipal dos Direitos, e aí são representantes da sociedade, enfim, esse não é remunerado. Agora, o Conselheiro Tutelar, ele tem uma jornada de trabalho, das 8 às 18, mais plantão, então, há um salário pago pelo cofre público do município. Há estratégias, alguma luz no fim do túnel para mudar esse financiamento e tornar os conselhos melhores, mais estruturados? Muito difícil. Não dá para entregar essa conta para o governo federal? Inclusive, o governo federal assumiu uma ação que não é dele, entregou aí o governo federal, através da Secretaria de Direitos Humanos, mais de 2 mil kits com carros, 5 computadores, geladeira e bebedouro. Esses kits foram um sopro de alívio para mais de 2 mil conselhos no Brasil. Lembrando que aí são 5 mil e poucos municípios, isso não atingiu ainda nem 30% da realidade. Mas foi uma ótima ação. mas colocar na esfera federal ou estadual o conselho e o seu financiamento é uma contramão a tudo aquilo que a Constituição prega, que é a municipalização da decisão do investimento. Infelizmente, eu não vejo luz no fim deste túnel, não. Luciano, um minuto para você nos dizer quais são as lições que a gente ainda tem que fazer no sentido de incrementar os direitos da criança. Que a comunidade entenda qual é o papel do conselho tutelar, aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente veio, mas em especial, Gelson, podia deixar de falar. Se você que está em casa conhece alguma criança ou adolescente sofrendo qualquer forma de violência, fora de escola, sofrendo violência sexual, violência física, abandono, negligência, não se cale. Tudo começa com a denúncia e a denúncia tem que partir de quem está em casa. Como você pode denunciar? Procurando um dos quatro conselhos tutelários aqui em Londrina ou o conselho tutelar da sua cidade ou discando 100 1-0-0 de qualquer telefone. Não se cale. Luciano, obrigado por ter vindo. Foi um prazer recebê-lo, tá? Prazer é meu. Nossos agradecimentos a Luciano Betiati, consultor de direitos da criança. Cidade Entrevista fica por aqui. A todos um grande fim de semana. Divirta-se. Cuidado com os excessos, hein? A gente vai se ver no próximo sábado. Tchau. Até lá. Tchau.